Vamos com o Albert Silva? O Albert tem informações agora pra gente das vagas de emprego pra essa terça-feira. Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia pra você mais uma vez. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, terça-feira chuvosa aqui em Transagosto, mas tem oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Hoje, né, tem algumas oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece pra você que, de repente, tá à procura aí de um emprego, né? E hoje são 56 oportunidades. A gente vai passar pra você aí que tá assistindo aqui o nosso telejornal como ajudante de obras, costureira, tem vagas pra empacotador à mão, lavador de veículos, mecânico de veículos, pedreiro. São 15 oportunidades pra pedreiro, né? Repositor aí em supermercados, salgadeiro. Então é só você procurar a rua Dr. Munir Tomé, número 86 no centro. Lembrando que a Casa do Trabalhador funciona das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha pra horário de almoço. E tem o aplicativo da Funtrab, que é o OMS Contrata Mais. Esse aplicativo você baixa aí, esse aplicativo no seu celular, e aí vai te dar mais comodidade, atendimento com hora marcada. Você vai ver as vagas, não só aqui de Transagoas, mas de alguns municípios aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Portanto, muita comodidade aí, esse aplicativo OMS Contrata Mais.